Bem, pessoal, vamos à nossa quarta aula de automação hidráulica. Nessa aula, a gente vai tratar do dimensionamento das tubulações e das perdas de carga. Então, o objetivo geral é apresentar e dimensionar as tubulações hidráulicas, onde a gente vai ver conteúdos que tratam do número de Reynolds, velocidades recomendadas, linhas de tubulações hidráulicas, perda de carga distribuída, localizada, fator de atrito e perda térmica. Lembrando que essa aula nós trataremos a parte teórica e em outra aula a gente faz alguns exemplos voltados ao dimensionamento das tubulações hidráulicas. Como sempre, a gente está utilizando o livro do engenheiro Fialho, esse livro aqui, do qual a gente está no capítulo 4 do presente livro. Interessante que os senhores utilizem desse livro para leitura e acompanhamento dessa nossa videoaula. Então, o número de Reynolds, o quociente, o número, o módulo de Reynolds, é um número adimensional usado em mecânica dos fluidos para o cálculo do regime de escoamento determinado, de determinado fluido sobre uma superfície. Então, a partir da sua velocidade, diâmetro e viscosidade, a gente tem o número de Reynolds, ao qual, abaixo de 2.000, esse quadro de Reynolds, nós temos um regime laminar, entre 2.000 e 2.300, um indeterminado, e acima de 2.300, um regime turbulento. Então, é muito importante que a gente tenha o conhecimento do regime de escoamento que a gente está trabalhando no fluido. Então, nós vemos aqui alguns tipos de regime de escoamento, do menor para o maior, o qual nós temos o laminar, indo para o turbulento. O laminar para o turbulento. E aí, as velocidades recomendadas, né? Primeiro, são os critérios de condição de velocidade. O comprimento da tubulação não superior a uma dezena de metros, vazões compreendidas entre os limites de 20 a 200 litros por minuto, e variações moderadas da temperatura. Então, a gente tem aqui a velocidade é igual a 121,65 vezes a pressão em A, elevado a 1 sobre 33, certo? Então, nós temos a tubulação de pressão a partir dessas pressões aqui, com as velocidades, de retorno e sucção. Então, dado a pressão, nós temos que adotar essas velocidades aqui, certo? Em centímetros por segundo. O diâmetro interno da tubulação, ela pode ser calculada pela vazão, dividido por 0,015π, vezes a velocidade recomendada para a tubulação. Lembrando que nós temos três tipos de tubulações, três tipos de linha. A linha de sucção, que é essa aqui, ó. Depois da linha de sucção, nós temos a linha de pressão, certo? E a linha de retorno do fluido. Então, essas três linhas é o que a gente trabalha, certo? Então, a linha de pressão é onde a gente vai mais trabalhar, certo? Nessa linha de pressão aqui. E a partir do diâmetro que a gente calcula, o diâmetro mínimo, certo? A gente vai calcular a espessura, o diâmetro interno, a pressão máxima que ela exerce e o peso dela. Então, a partir disso, a gente consegue dimensionar qual vai ser o diâmetro, qual vai ser a tubulação correta para uma determinada pressão. Certo? Então, no regime laminar, o fluido tem seu perfil de velocidades representado por camadas que se deslocam uma das umas sobre as outras como se fossem silêncios concêntricos. E a primeira camada adere a superfície interna do tubo, tendo, portanto, velocidade nula. As camadas seguintes têm um deslocamento relativamente progressivo, de modo que as velocidades máximas coincidem com o eixo. Então, para você melhor estudar isso, quem quer melhor estudar, verifica o módulo de mecânica dos fúrios, onde vai ser dado lá a relação e toda a forma geométrica do esculamento laminar. Tanto em mecânica dos fúrios como em transferência de calor, isso é muito usado, muito estudado. O atrito é o resultado desse deslizamento das camadas que produz a perda de carga. Então, dado a tubulação, o que produz esse fator de atrito é justamente o atrito da parede interna, certa parte interna da parede, com o fluido. Então, carga em forma de calor, pois parte de energia cinética será dissipada em forma de calor devido ao atrito das camadas. Então, aqui é a perda de carga distribuída, é aquela que é feita em uma tubulação. Já localizada, ela vai ser em determinados pontos da tubulação, em algumas singularidades, como conexões, válvulas entre outros. Então, aqui a gente tem algumas tabelas que mostram, a partir do diâmetro do tubo, a partir do diâmetro do tubo e do tipo de singularidade, a gente tem aqui a perda de carga equivalente à perda de carga distribuída. Então, é como se a gente pegar essa singularidade e transformar ela em perda de carga equivalente a se ela fosse toda reta, a uma distribuída. Certo? É assim que a gente trabalha. Então, o fator de atrito é devido à temperatura do fluido e rugosidade interna do tubo. Isto é, quanto mais rugoso o internamento do tubo, maior dificuldade terá o óleo de escoar. Então, nós temos aqui que a variação de pressão, certo? A perda de carga, ela varia com o fator de atrito, que aí, ó, o tubo rígido é um tipo, o tubo rígido e temperatura variável é outro tipo, e o tubo flexível e temperatura variável é outro tipo. A gente calcula assim. Certo? Que relaciona esse LT, o comprimento total, ou seja, a soma dos comprimentos das cargas distribuídas e das cargas, das singularidades, né? Das cargas localizadas. A densidade, a velocidade, o diâmetro 10 a 10. Certo? É um fator de conversão. Certo? Dividido por 10 a 10 é um fator de conversão para que a gente tenha a perda de carga em bar. Certo? Então, essa variação de perda de carga, ela é tanto das perdas de carga, leva em consideração as perdas de carga distribuídas, localizadas, e ainda os fatores de atrito e velocidade e densidade do fluido, além do seu diâmetro. Já a perda térmica gerada em um sistema hidráulico caracteriza pela perda de potência, que pode ser vista em termos de taxa de calor, gerada devido às perdas de carga, né? Então, essa perda térmica, ela é dada por 1.434 a variação da perda de carga total vezes a vazão fornecida pela bomba. Aqui a gente tem a perda térmica. Então, na próxima aula, a gente vê o dimensionamento de reservatórios. Ok, pessoal? Então, ficamos para a próxima aula.